A Secretaria de Saúde de Rolim de Moura, em parceria com a Faculdade de São Paulo, está fazendo a vacinação dos idosos aqui no Centro de Convivência. Paulo, vai explicar como é que está sendo essa campanha em todo o município. 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Todo o Brasil já iniciou a partir do dia 10 desse mês fazer a vacinação. Hoje é um dia bem estratégico aqui no Centro de Convivência do Idoso. É um ponto já marcado todo ano que a gente comparece aqui para realizar a vacinação. Uma vez que um dos primeiros públicos que foram contemplados logo quando saiu essa campanha, os primeiros foram os idosos, que permanecem até hoje fazendo parte do grupo que são beneficiados com a vacinação contra a gripe. Hoje mesmo, aqui nesse ajuntamento, já foi mais de 80 pessoas que foram vacinadas. E ainda as nossas unidades básicas de saúde. Nós temos três aqui dentro do município, que é a Unidade Centro-Norte, Cidade Alta e Policlínica, que são as salas permanentes de vacina. Todos os dias realizam a vacinação, tanto da gripe quanto das demais vacinas, no horário das 7h às 11h, das 13h às 17h, e também com a sala de vacina no distrito, lá em Nova Estrela, também que funciona nesse mesmo horário. E tem as equipes também fazendo zona rural, que está quase terminando já todo o percurso das linhas que pertencem ao município de Rolim de Moura. Então, onde tem um ajuntamento das pessoas que faz parte desse grupo que é contemplado com a vacinação, a gente se faz presente para que mais rápido a gente consiga alcançar a nossa meta. Lembrando que em Rolim de Moura, esse ano, a gente tem 14.123 pessoas a ser vacinadas contra a influenza, que é a gripe. E aí